César encarou a marcação, puxou para o meio, bateu para o gol Neneka! Que belo chute do Júlio César e que bela defesa do Neneka, hein? Olha aí como ele puxa para o meio, bem no seu estilo, e aí solta a bomba com o pé esquerdo. Descanteio cobrado pelo Elias, o desvio, Neneka falhou! Chegou tirando a zaga! Elias pegou mal, Amaral ajeitou bem. Olha a chance, o chute na trave! Thiago Carleto, que belo chute de fora da área! A bola explodiu na trave! Olha a repetição do lance, que pancada do Thiago Carleto, hein? Surpreendendo a todos, pegou muito bem e ela explodiu na trave para a sorte do Wilson. Olha o passe, Júlio César! Túlio, Juninho na cara do gol, se atrapalhou, Juninho! E o Neneka se recuperou na jogada! Que oportunidade teve o Figueirense! Trocou bem, passes, Túlio. Posição do Juninho legal, você está vendo na imagem aí. Só que ele se atrapalha no lance. E depois o Neneka se recupera e faz a defesa. E o Júlio César leva as mãos ao rosto, ele não acreditando. E feita a bola para o Wellington, nem na rede, pelo lado de fora! Brasilemão 2011, torça aqui! Puxou para dentro, Rodriguinho ajeitou para o chute e bateu! Gol do América! Rodriguinho, 36, primeiro tempo de jogo! O América vinha insistindo, vinha insistindo, o gol estava amadurecendo. E o Rodriguinho acertou esse belo chute da entrada da área. Olha aí, recebeu do Alessandro e mandou no alto. Fora do alcance do Wilson, o América faz 1 a 0 no Figueirense. Amaral, mandou para a área, olha o Fabio Júnior, desviou e a bola saiu pela linha de fundo. O desvio feito ali pelo experiente atacante de 33 anos. Olha aí, olha como ele desvia para o gol e a bola sai. O Igor está ali pertinho, já saiu da bola. Júlio César, partiu, bateu para o gol! Espalmou o goleiro, voltou, olha a chance, Bruno tocou para a área! Subiu uma zaga, tirou, insiste o Figueirense! Olha a repetição do lance, ó! O Neneka defende, o Bruno vem, manda para dentro da área, ela sobe, a tentativa ali do Wellington Nen, o Amaral tira e depois ela vai na cabeça do Juninho. E aí ninguém entendeu o que o Juninho tentou fazer. É, era a pergunta que eu ia fazer, né? O que é que o Juninho quis fazer nessa jogada? Ele estava livre, poderia até tentar dominar. Na pena, realmente, a expulsão do Ronaldinho Gaúcho. Olha a chegada do América, o chute para o gol, o Wilson pegou! Limpou o lance, olha o Aloysio, falta! Foi não, né, Giovanni? Forçou a passagem o Aloysio. Aí tinha uma barreira pela frente, ele dobrou as pernas. Aí, olha, ele força a passagem, dobra as pernas, se joga. Não foi nada, caiu na dele o árbitro. Mas já é uma postura diferente, né? Atacante que pega na bola e parte para cima, né? Sim, o Aloysio é um jogador agressivo, é um goleador, então é um jogador que certamente vai dar uma preocupação a mais para a defesa do América. Júlio César e Pitoni ali posicionados pertinho da bola. O Júlio César cobrou todas até aqui. E vai para outra cobrança, bateu! Gol do Figueirense! Júlio César cobrando falta, 24 minutos, segundo tempo de jogo. Na bola parada, o Figueirense chega ao empate. A cobrança do Júlio César, Figueirense, um, um também para o América. Fez o cruzamento, olha o Alessandro livre, livre, livre. Dominou, agora a marcação fechou para cima dele, o chute do Thiago Carneto. E a bola saiu. A uns 33 do segundo tempo. Bola para a área, Aloysio de cabeça. Olha a chance! Gol! Gol do Figueirense! De novo o Júlio César, 37 minutos, segundo tempo de jogo. O escanteio cobrado. O Aloysio tocou de cabeça. O preto falhou. E o Júlio César mandou para a rede. É um prêmio a esse jogador que, hoje aqui, foi o que mais lutou pelo Figueirense. Foi o que mais apareceu para o jogo. Voltando no meio, chutando, criando jogadas. Júlio César faz o seu segundo gol na partida. Tira o Figueirense com sufoco.